Capítulo 56, o tema é, salvação para os gentios. Sim, diz o Senhor, guardei o juízo, fazia justiça, porque a minha salvação só preste a chegar. Minha justiça será revelada, feliz homem que fizer isso ao filho do homem, que não seria eu, que guarda o soldado, profanar a guarda-se, não diz fazer mal ou mal. Faça, filho, que seja eu, que seja eu, estou conseguindo, dizendo, que também chove o juízo do povo, sem diga, e não contra o lugar e seca. Porque assim diz o Senhor, Pai, os santos não nos guardam sábado, dizia, escorne os segredos que são os gandros e alianças, mas ele que vem dentro, o exótico do homem, o meu filho, meus filhos que, juntamente com o Senhor, me serviram para amar os seis servidores dos que aguardam o sábado e profanar que alguém, emagare o nosso, de aguardar o mal santo, eu obrigarei, eu obrigarei uma oração, o ensino do caos, o sacrifício, o seu trino, o ensino se apaixonado, a oração por todos os povos, que se diz o Senhor, que é o homens, os deslados do joelho, e ainda que gloriei, aqueles que foram desruídos, todos que todos animarem a floresta e de comer, todos os sentinelas que são cegas, que o hada sabe, e todas as coisas, os cães e os gandros, que não podem latir, sonhando com o teu, com esse gosto dele, e os cães que são famintos, com o pó de fartar, eles são pastores, que nada compreendem, então se perseguem, por seu carona, cada um para sua galácia, cada um para o cinema, vir e trazer, beber e beber, essa bebida foi imitada, como hoje, assim, será amanhã e ainda muito mais.